Marítimo Já me tinham falado de Marítimo como um clube muito grande e acabo de confirmar isso. Estou muito feliz de estar aqui. As instalações são incríveis. A gente... Eu acho que os adultos podem esperar de mim um jogador que gosta de tocar a bola, gosta de chegar à área, de participar do gol. Sou um box-to-box e muita garra. Sempre me identifiquei com muita garra, nunca desistí dentro do campo.